Música Presidente Tribunal Recurso de Olinda dos Santos Ateten, Partido Fongrua, que submete o documento para o Tribunal Recurso, onde aprova o estatuto do Partido Político que competiu em eleição parlamentar. O Partido Fongruané mecaniza o Partido Os Verdes no Partido Desenvolvimento Social e no Partido Os Verdes admitido, enquanto o Partido PDS se apresenta o verificação e o Tribunal Recurso. O Partido Político está em estatuto do Partido Político e se remete o seca. Depois o Tribunal de Cidre e Ida, que tempo de barra para abrir foto de Cidre e Ida. O Partido de Cidre e Ida, que é o total partido que concorda com elezano, só depois que a Tena, quando vai ser a presidência do Estado, que é a Tena, que é o Tribunal de Cidre e Ida, ou se a 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 Ida, e se a Ida, ou se a Ida, ou se a Ida, ou se a Ida. Pds. Deolindo dos Santos most afirma, Partido Político Cidre e Ida, antes ne compete e eleição parlamentar tinha nei luas só nulo resiguito. Tu agora, balun se deu barrecisto e retribam o recurso até o concorre filo falhi e eleição legislativa. Tempo ser actuando, ou se a Ida, ou se a Ida, ou se... tem coisas ali, quando vai ir a presidência do outro partido, consulta a instituição relevante da Cidre e Ida, Que aí está em acordo com o PT, que já é a polícia, com a política. O PT, é a polícia, que já é a polícia. O PT, é a polícia, que já é a polícia. Legenda Adriana Zanotto